Olá turma, como é que vocês estão? É uma alegria reencontrá-los para mais uma etapa desse processo de formação. Anteriormente vocês estudaram o componente de conteúdos de história para o ensino fundamental. Nele nós analisamos os atuais documentos curriculares que reiteram a importância da história no processo formativo dos estudantes da educação básica. Além dos objetos de aprendizagem, a área tem como objetivo desenvolver habilidades importantes para a compreensão das experiências no tempo e da formação de sujeito autônomo e crítico. A história enquanto ciência tem seus fundamentos teóricos e metodológicos que garantem credibilidade e legitimidade à produção desse saber. Desse modo, penso que é muito importante ao pedagogo conhecer tais fundamentos e pautar suas metodologias de ensino neles. A associação entre a teoria da história e o ensino de história é, ao meu ver, um caminho possível e desejável a fim de que possamos formar estudantes que consigam pensar historicamente, compreender a historicidade dos eventos e dos sujeitos, confrontar diferentes visões de mundo e, principalmente, desenvolver um senso investigativo, aquilo que a Base Nacional Comum Curricular chama de uma atitude historiadora. Agora, vamos trabalhar com temas relacionados às metodologias para o ensino de história na educação fundamental, especialmente nas séries iniciais. Só para lembrá-los, eu sou a professora Carolina, docente adjunta da Faculdade de Educação da Ufiba, onde eu sou responsável pelos componentes relacionados ao ensino de história. Antes de chegar à Ufiba, trabalhei durante nove anos na educação básica e também em universidades privadas, sou graduada e mestre em história e doutora em teoria e história literária. Esse componente curricular conta com 68 horas e tem como objetivo refletir sobre o lugar do conhecimento histórico no contexto da educação básica e os caminhos metodológicos para o ensino da história. A carga horária total está distribuída em oito semanas, por isso ela se configura como intensiva. É importante que você dedique pelo menos sete horas semanais para a interação no ambiente virtual, a leitura dos textos indicados e as atividades avaliativas. Considerando as particularidades da ciência histórica, seu papel social e seus processos de aprendizagem, eu espero que vocês, ao final desse curso, consigam refletir sobre o lugar do conhecimento histórico no contexto da educação básica, discutir o conceito de consciência histórica e a sua relação com a aprendizagem histórica, conhecer metodologias para o ensino de história, avaliar e produzir materiais didáticos para o ensino ensino de história e reconhecer as potencialidades dos espaços não escolares para o ensino de história. Para atingirmos esses objetivos, dividimos o curso em quatro unidades. Na unidade 1, vamos discutir o conceito de consciência histórica e pensar suas implicações no processo de aprendizagem na área e as habilidades a serem desenvolvidas. Na unidade 2, nós vamos refletir sobre o processo de aprendizagem histórica, especialmente no contexto das séries iniciais, onde boa parte de vocês deve atuar profissionalmente. Na unidade 3, nós vamos discutir sobre os livros didáticos, que hoje ainda é o principal recurso utilizado pelos professores no país. Além disso, iremos tratar de questões que envolvem a produção e a avaliação desses materiais didáticos para o ensino de história, o uso das fontes históricas em sala de aula e a importância dos espaços não escolares para o ensino de história. Por fim, na unidade 4, nós vamos conhecer a educação patrimonial e o estudo do meio, duas propostas metodológicas que exploram espaços não escolares, linguagens variadas e estimulam o processo investigativo. Ao longo do bimestre serão 4 atividades de avaliação, o autoestudo, o fórum, a produção escrita e a avaliação presencial. Será necessário muita criatividade e o engajamento de vocês. Dediquem pelo menos 7 horas semanais de estudo para esse componente, não deixem de fazer nenhuma leitura e, muito importante, tire suas dúvidas e discuta os temas com os colegas. Desejo a todos um excelente bimestre. Estaremos juntos nessa caminhada. Um abraço! Tchau, tchau!